Música Tá linda, tá linda? Eu tô linda! Vocês não usam óculos escuros? O que eu posso fazer? Não é? Aí a gente fica assim, ó. É. Ó, 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 oi? Olha. Que linda! Estamos combinandinho. Que linda! Hum! Calma, gente. Ela já vai indo pra trás. Ai, que bonitinho! Mas ele não faz nada, gente. Não. Caramba, ele é grande, hein? Olha que bonitinho. Olha o tamanho do olho dele. Pra caramba! Olha aqui, ó. É muito grande. E ele parou muito, mano. E ele parou muito. A boquinha dele tá mexendo. É, filha. O que? Da água viva aqui, ó. É, da água viva. É, isso que eu tô vendo. Eu já vi já, faz tempo. Ah! Fudeu! Caramba! Mano! Nossa! Caraca, mano! Olha! Tem um que sair roxinho, olha. Esse é a sua cara. Esse é a sua cara. Esse é a minha cara. Sua cara. Olha, ó. De pampo. Pamporo. Olha, de bonitinho. Ai, gente. Esse aqui é muito bonitinho. E eles são tão delicados. Olha o saquinho de Michel. Vou puxar aqui já pra gente... Gostamos o saquinho, ó. Tá mostrando, Márcia? Uhum. O saquinho pra gente já colocar... A sujeira. Nossa, né? Eu vi. Tem umzinho muito colorido, né? Tem. Esse é de florzinha, ó. Sai laranja, parece. É. A gente vai aprender uma lição. Esse negócio é chato, hein, mano? É melhor tirar tudo em casa mesmo, né? É. Soltar tudo em casa. Esse aí não tem o saquinho, não? Qual? Ah, esse não tem a embalagem, né? É. Não parecia que tava tudo grudado. Então, é. Esse aqui tá tudo grudado. Esses aí que tá escrito que é nada. Ó. Eu ia fazer esses pequenininhos. Ai, esse aí quatro certinho. Esse é quatro. Aí acenda... Ah, vai acender a vela onde? A vela? Na areia mesmo. Ah, a vela tá aqui. Isso aqui pra gente colocar no... Sei lá. É, vai colocando aí. Sim. Vai começar com qual? Esse já... Tem que tirar foto, gente. Eu quero tirar foto dele organizadinho. Pra poder... Esse é o meu. Que dá o meu. Peraí. Pra poder lembrar depois. Qual que a gente tem. Amor, tira só o pé. Aí, aí. Tira mais. Aí. Daí. Já tirei. Tiraram? Tirou. Tirei. Mas se você quiser tirar mais... É, eu quero. Deixa eu ver se você conseguiu. Olha. O celular aqui. O que a gente vai fazer agora? Acho que não dá pra gravar assim. Caramba. Nossa, são muitos. É. Ah, deixa eu ver se eu consigo... Deixar o celular aqui em cima. Ah, acho que não dá pra gravar assim. Sai muito perto. Peraí. Eu vou colocar isso aqui mais longe. Pra ver se... Peraí. Peraí, 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 por favor. Não, eu vou colocar longe o meu celular. Pra ver se eu consigo pegar um tape. Longe. Ah, menor que a cinquenta aqui. Ilumina... Alguém assim, ó. Você... Em você. Ilumina o quê? Vai iluminar assim no alto. Só pra ver se vai aparecer ali. Não. Aqui aparece. É, vai ter que ser de longe. Vamos ver como vai ficar, né? É. Vamos ver como vai ficar. Olha aqui. Esse pequenininho aqui. Não. É inzinho? É. É, vamos fazer esse pequenininho que é de quatro. Tá aqui. Tá aqui. É. Você atendeu com cada mão. É. Pode ser, tá, né? É que tá. Acho que tem que ir. É. 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 queimou minha blusa você mentira queimou furou não, deu uma queimaria mas eu acho que não mas olha será que é assim? já sentamos o primeiro isso vai, tá? sai amor vai gente meu Deus é rapidão ai a gente quer fazer a gente consegue pra baixo pra baixo pra baixo isso vai ai um foi e o outro tá pegando fogo brisa pra cá pra cá linda aqui atrás vai queimar a cenoura vai queimar a luz daqui nossa ah mas é legal é legal só que acaba rápido né é só tem que tomar cuidado não não calma 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 vamos sempre pra baixo vem pra cá pra trás Bruna senão não vai aparecer na câmera não vai aparecer na câmera cuidado comigo cuidado comigo fica até cá tá ali ó aqui 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 ó dois dois é verde vai pra lá Bruna ali pra trás aqui isso faz 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 bolinha Bruna e aí 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 agora vou gravar tá gente eles são emocionantes né é agora vou gravar e aí e aí e aí e aí a Bruna a Bruna primeiro calma não acende kan ai que da hora vai 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 douce vai 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 ~] oh daar onde é de cor que lindo mano que da hora que da hora bukan muito louco vai Under um Under assim ela vai nos dois não Under quer pegar o outro ah mas deixa por cuidado com o meu negócio aí tá queimando quer pegar o outro mala que pois Está aqui, Ander! Calma! Meu Deus, que fólico! Nossa, muito louco! Ah, foi louco! Vai, Lisa, você! Meu Deus, não dá problema! Gente, está acabando! Nossa, esse é o mais comprido! Vai, Lisa! Vai, Lisa! Vai, vai, vai! Isso já faz barulho! Faz mesmo! Caraca, cuidado! O seu não faz fumaça tanto! Faz muito estrelinha! É muito estrelinha! Nossa! Ah, você pegou o rosa? O meu é rosa! É, o rosa é maravilhinho! Ah, voltou o passejo agora! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Mano, ele não para! Eu não achava! Eu acho que é aquele grandão! É, eu acho que é o... Olha! Olha! Mano, esse foi muito... Olha! Mudou de cor de novo! Mudou de cor de novo! Ah, é! Nossa, foi muito louco! Caraca! Não, não! Não, não! É aquele lado! Cuidado! Isso aqui é da hora! Meu, meu! Vermelho! Ah! Ai, que Deus! Vai, Lisa! Ah! Mostra o Ander! Mostra o Ander! Tá filmando aqui? Ah! Uhul! Não tem mais nenhum aí, não? Ah, esse! Ah, foi assim que eu peguei! Tem que dar um traje aí, ó! Ai, que gracinha! Olha! É igual! Olha esse pequenininho aqui, Lisa! Ah, mas tem dois ainda? Vai, vai, vai! Vou acender os quatro, tá? Eu vou acender os quatro, tá? Amor! Ah, dá estranhinha! Não lembro que vocês me passaram! Olha isso! Olha esses quatro aqui, que porcaria! Nossa, pode ficar aí! Que isso! Olha pra vocês! Vai, Bruna! Um de cada vez, senão eu não consigo gravar, amor! Ah, não! Porque senão a vela vai acabar, né? Vai, Bruna! Eita! Que da hora! Olha que ganha! Eu vou gravar no deitado aí, tá? Oi, dois! Nossa! Olha o Ander! Olha o Ander! Ander! Sai daí! Sai daí! Vem pra cá! Pra cá! Aê! Caraca! Olha! Ficou roxo bem aí! Ficou! É roxinho! Ah, é roxinho! Aê! Aê! Car... Olha! Saiu de cor! Que cor que é? Eu acho que é meio roxo! Meio roxo! Eu acho que a estrela... ahhh! O bicho, o bicho... O bicho... O bicho preto, mor! Saiu! Me ajuda! Não quero que ele grudasse em mim, mor! Vai lutar! Já foi! Mas, mor! Olha... Já foi! O nosso papai vai correr! Vai, Ander! Vai, meninas! Eita porra, acabei Só um Que da hora Que da hora Que da hora Vai Bruna, mostra Mano, que da hora Nossa, muito louco Vai Ander Tá, mas depois Mostra aqui Ander, calma Meu Deus, que umfórico Nossa, muito louco Ah, foi pouco Vai Lisa Vai, vai, vai Calma, o seu faz barulho Liz, o seu faz barulho Faz mesmo Caraca, cuidado O seu não faz fumaça tanto Faz muita estrelinha Um foi Um foi Um foi Nossa Ah, você pegou rosa? Não O meu é rosa Eita Cuidado pra mim Que da hora Faz o zoom Faz o zoom Ah, mudou pra verde agora Meu Deus, meu Deus Trocou Mudou pra rosa agora Meu Deus Que fumaceira Que fumaceira Mano Mano Mano, ele não para Ele não acaba Eu acho que é aquele grandão É, eu acho que é o Olha Olha Mano, esse foi muito Olha Para dar cor de novo Ai Que da hora Vai, Lisa Mostra o Under Mostra o Under Mostra o Under Tá filmando ali? Vem, vem, vem Vem, vem Grave Vai, vai, vai Acabou Ah, não acredito Toma, pega o meu Pega o meu Pega o meu Pega o meu Vai, mostra vocês duas Ó, tá verde Tá verde Meu camaralhinho É Olha o Under Olha o Under Caraca Nossa, o seu tá rosa Olha Mostra aqui, amor O seu tá muito rosa Nossa Ó a vela, ó a vela Gente, a vela, a vela, a vela Ai, meu Deus Ih, tem que abrir mais Não tem mais nenhum aí, não? Acho que é aberto Ah, não Porque senão a vela vai acabar, né? Vai, Bruna Eita Que da hora Vai que vai, Ander Tá Oi, oi Nossa, vai do lado da Bruna Ander, sai daí Sai daí, Ander Vem pra cá, pra cá Aê, mostra os dois Os dois Nossa, mano Calma aí, Ander Deixa eu te mostrar É Então, essa vela tem que comprar mais de um pacotinho É, se tiver mais que isso já É, acabou Uhuuu Não, fica mais da hora com essa paisagem da lua ali, ó Ah, é? Olha A gente não sobrou Não sobrou Não sobrou pra gente fazer prontinha Não Oi Faz umas estrelinhas bonitas aqui Nossa, ficou muito bonitinha Ah, acabou Vamos pra baixo, que faz? Vamos guardar esses saquinhos Aí, esse negócio preto aí, será que não dá pra acender esses aqui? A gente economizar nossa vela com o Drandon Não, mas agora já dá a vela Pode acender a vela, mano Isso aí tem que ser pra baixo Por isso que não vai pegar direito Ah, pegou É aqui É esse aqui? É Não pegou? Ah, não consigo Caraca, olha Olha Ficou roxo, vem aí Ficou É roxinho É roxinho Aqui Olha aqui Tira a print, amor Ficou roxo? Ficou Ficou Tá roxo, amor? Tá Ah Fica perto de você, né? Ah Fica um monte de bichinho em volta Sério? Ficou o quê? Fica um monte de bichinho em volta Ficou 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 Vai, vai, monta Ficou essa mão invertida Ih, até acendei, hein? Aê Uhuuu Huuu Ah Vou interpretar Olha o liso Caralho essa foi muito boa Vai ali na lua Pra aparecer você na lua Ih, tá molho Quem é o Naruto? Hahahaha O que é? É o Naruto O que é o Naruto? Tenta vê se pega um co outro Mas depois Ah, não Aí, ocorra Sim Tá vindo vento Tá vindo vento pegou, 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 pegou pegou os dois puta que pariu, caralho olha essa aqui, essa estrelinha tá muito lindo só a fumaça que fica pra mim na cara nossa que bonitinho é o último dos últimos ainda bem que a gente tem uma vela porque tá ventando agora ainda bem a gente não ia conseguir acender calma Bruna calma tadinha, a Bruna ficou com o negócio ae olha, saiu de cor que cor que é? eu acho que é meio roxo ae 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 já põe ali ó, já põe ali dentro do salão ah é a bela esse aqui agora eu quero ver eu acho que é a estrela o que foi isso? o que foi o bicho? o bicho preto já foi não tá não não tá amor não tá não tem não as vezes ele tá grudando não tá não e todo mundo pra trás do Ander ele era grande vai cadê a bela? acende a bela aqui no meu cabelo não tá não mas eu vi o bicho preto voando eu acho que a mim tem que acender um desse e um desse aí eu, Lisa e Ander cadê o lado que é? o lado que é desse de cima é na bela mesmo isso aqui? não é pra segurar é pra finca no chão? eu acho que será? pode ser né? sim, não é pra segurar então vamos acender um primeiro o menor finca isso aí depois fica um pra cada um né? mas se é pra finca não, mas acho que não é pra segurar deixa acender a vela eu tô com medo não vai dar pra ver qual que é pra acender com a vela mas quando que vai acender? é... eu acho que acender é assim mesmo então mas será que ele não vai tombar? então eu acho que tem que ser até essa parte aqui ó, tá vendo? tem que ser um ah, então esse não é de segurar eu acho que esse não é de segurar não eu acho que tem que... acender acender só dá uma... acabando aqui tô Ander é que o meu papel não é esse né? o meu papel não é esse? o meu papel é sair correndo vai meninas eita porra saia daí caramba nossa eu também vou tá afastando um pouquinho, tá? gente, o vídeo ficou muito louco sério? deixa eu ver olha, 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 olha olha nossas bagunças olha, olha a gente correu um pra um lado e um pro outro mano, apareceu muita gente vai, vai não, Ander, calma eu sei, tô calma eu vou, ó toma aqui o vídeo, o seu peraí sai daí não, 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 não vai, hein? tá cuidado, vai cuidado não, 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 não foi muito louco o último foi lá em cima ô, minha filha o roca conseguiu pegar o chão e ele ir lá no alto eu também consegui, foi muito louco foi? e todo mundo, e todo mundo assim, afastadinho foi muito lindo foi muito louco, vem cadê a Bruna? eu acho que vai ser vem, amor vem, amor uma nova tradição, hein? vem, vem, vem é, pra fechar o... é muito louco foi legal, hein? é, pra fechar o chão e ele ir lá no alto o chão e ele ir lá no alto e ele ir lá no alto